Trazer informação pra você de um balanço feito pela Polícia Militar na área do 12º Batalhão. Gente, 17 veículos recuperados, além de armas, droga, todo esse trabalho ostensivo realizado pela Polícia Militar surtiu esse efeito no mês de setembro. E a nossa equipe conversou com o comandante que traz mais detalhes sobre essas operações. A Polícia Militar do 12º Batalhão divulgou um balanço sobre as ações do trabalho ostensivo da Polícia no mês de setembro. De acordo com o comandante do 12º Batalhão, o Major Diomedes, ao todo 15 pessoas foram presas, além de 17 veículos recuperados, além de armas e drogas, também recuperadas em ações policiais ostensivas aqui na cidade de Mossoró. Ele comemora o trabalho da Polícia e relata como essas ocorrências foram realizadas aqui na cidade. Ele destaca também as operações policiais no intuito de combater a criminalidade aqui no município. Nós recuperamos mais um veículo e nós fizemos a cada mês a estatística de produtividade de ocorrências aqui do 12º Batalhão. No mês de setembro, para você ter uma ideia, foram 14 motos recuperadas, 3 carros recuperados só no mês de setembro, além de mais de 15 pessoas presas, 5 armas de fogo apreendidas em um mês, o que é um número bastante relevante, e mais de 600 quilos de drogas apreendidas. Tudo isso apenas no mês de setembro, a produtividade do 12º Batalhão. Então, isso se traduz no empenho de todos os policiais que estão na rua diariamente para dar segurança à sociedade. Comandante, esse trabalho ostensivo da polícia na rua, na sua avaliação, é o que possibilita também esse êxito de recuperação de veículos e também armas sendo apreendidas? Com certeza. Não só o policiamento empregado diariamente, mas as operações que nós realizamos aqui na nossa área, como você bem sabe, a Operação Cavalo de Aço, a Operação Paz, a Operação RN Mais Seguro, a Operação Zeus, que coíbe roubos de fio elétrico, tudo isso tem contribuído. Não é à toa, é importante a gente ressaltar isso, que há pouco tempo atrás, Mossoró havia entrado como uma das cidades mais violentas do Brasil, e hoje nós não pertencemos mais. O ano passado nós conseguimos reduzir em 54% o número de homicídios, que é um número muito expressivo, e se nós compararmos esse ano ao ano retrasado, essa redução é de mais de 63% na redução do número de homicídios. Isso é devido às prisões que nós fazemos, às apreensões de armas de fogo que nós fazemos, e ao patrulhamento que é feito rotineiramente nas ruas da cidade. Isso aí, gente, realmente uma redução considerada. Você viu aí os números apresentados pelo Major Diomedes, comandante do 12º Batalhão, e isso é importante, porque 17 veículos recuperados são 17 prejuízos a menos que a população teve ao receber o bem de volta em um trabalho ostensivo. É muito importante esse trabalho realizado pela Polícia Militar aqui em Mossoró. Depois eu vou conversar com o Coronel Círnica, o comandante do 2º Batalhão, para a gente ter também as informações acerca de como foi o trabalho da Polícia Militar nesse mês de setembro aqui na cidade de Mossoró. Balanço divulgado aí pelo Major Diomedes. Grande abraço para o Major Diomedes, para o Coronel Andrelino, comandante do 12º Batalhão, e para toda a equipe de policiais que trabalham lá dioturnamente, trazendo mais segurança para a população aqui da cidade de Mossoró.